O cara quer uma bateria emprestada. Oi Xerequaze! Fala aí! Inscreva no canal. Vai procurar um peixe. E cadê o caramujo? Então, nós estamos tomando um aqui. Na onde? Na onde? Nada mais nada menos que no Rio Paraná! E nós é cigano. Cigano, cigano. Nós é cigano. E nós estamos bebendo, né? O peixe está ali, papai. Vem o vizinho. O vizinho vai pegar uma cerveja aí. Cerveja não, uma bateria. Estamos tomando umas aí. Papai, papai! O que foi, Pere? Olha o paulão do som ali, ó. Opa, estamos chegando na área! Tchau!